Salve, salve pessoal! Estamos aqui de volta no canal Gameplay 90 e hoje eu trago mais um vídeo com uma gameplay até zerar E trago um jogo de Bidem Up dos Mega Drive, que é o Power Rangers The Move, beleza? Joguinho de 1995, beleza? Nunca zerei, tô jogando aqui pela primeira vez, dei uma treinadinha nele antes pra ver como é o esquema do jogo Beleza? E é isso aí, vamos lá tentar zerar esse jogo, bem bacana, eu achei muito bom Beleza? Se você é novo, tá chegando aqui no canal, meu nome é Ricardo, não se esquece de se inscrever, comentar alguma coisa, pede jogo, fala se jogou esse jogo, deixar um like, beleza? Então vamos para o vídeo! Então pessoal, vamos lá tentar zerar o Power Rangers The Move Eu só digo o Power Rangers The Move porque não quero falar todo o nome, né? Beleza, eu resetei, porque eu queria deixar, porque tem essa pequena apresentação que vocês estão vendo, né? Ah, que fala um pouco da trama, eu vou ler só um pouco aqui um trecho Depois que os Rangers participam de uma arrecadação de fundos de paraquedas, um ovo gigante é acidentalmente desenterrado em um canteiro de obras de Angel Grove Lord Zedd e Rita Repulsa conseguem abrir o ovo e liberar a criatura dentro dele, Ivan Owl-Use, não me lembro, não sei pronunciar Zordon o prendeu dentro do ovo há milhares de anos e agora Owl-Use está determinado a se vingar dele Então ele se disfarça de mago viajante e começa a dar aos meninos da cidade uma substância viscosa roxa Viscosa roxa, que tem o poder de assumir o controle de seus pais Afim de despertar, afim de desenterrar e reconstruir seus titãs ectomórficos Onito e Escoptron Beleza? Então pessoal, vamos lá para a Gameplay E essa aí é a apresentação Como vocês puderam ver, não tem muita coisa não, beleza? Vamos lá Eu vou fazer o seguinte Em opções, eu acho que não tem muita coisa não O nível, eu vou jogar no normal mesmo, beleza? E o tipo de controle eu vou deixar assim mesmo Eu vou fazer o seguinte galera Cada fase eu vou jogar com Rangers diferentes, né? Tá bom Eu acho que dá para jogar com todos, porque são seis fases Não sei, não me lembro se inclui também as fases dos chefes Beleza galera Aqui um pouco da trama que eu li antes para vocês, né? Angel Groove O Ivan Owl-Use Acho que ele ia ser Ivan Owl-Use, né? Owl-Use ou Owl-Use Não me lembro muito bem do filme não, vou ser sincero Mas eu assisti, sabe? Acho que foi aquele que saiu no cinema, se eu não estou enganado Stage 1 Vou começar da esquerda para a direita, tá? Com a seleção dos Rangers Então eu vou jogar com o Billy Eles já estão malfado, né? Se eu não estou enganado, a versão do Power Rangers Do Super Nintendo, desculpem Você, é... O Alio tem um especial Se atingir um inimigo, você também, é... Tira energia da sua vida, tá? Aqui convém, galera Pegar esses inimigos juntos, sabe? Não agarrá-los Porque se você for no agarre É... Você corre o risco também de... De não... De ficar... Porque eu tenho o timing, vocês estão vendo? Acabar aquele tempo, sua vida vai... Vai... Vai baixando Beleza? Até você morrer Até você não morrer, não Enquanto você não derrotar os inimigos Que você tem que derrotar durante aquele tempo Ah moins... E... Espero que o volume esteja bom, eu não testei. Esse aqui é pontuação, às vezes também é life. Ele se transforma sempre atrás de você, detalhe. A música é bem bacana, eu acho. É bom deixar eles juntos, tipo assim, sabe? Ah não, mano. Não me agarra não, o cara me agarra logo. Não sei se passamos de fase com o sub-chefe. Boa, tomou a magia negra. Caiu no chão. Não sei se dá pra ganhar a vida pra pontuação, eu acho que eu não consegui ganhar. Beleza, foi lá o Ivan Unz que meteu bala no Zodon e no Alpha. Não sei se já é agora que tem luta de robô. Pé, pé. Lord Zed e Rita Refus. Inclusive, saiu um filme novo na Netflix, né? Tá bem bacana, bem breve assim, mas ficou legal, muita nostalgia. Boa. Eu vou deixar as cutscenes porque eu acho bacana, tá, pessoal? Bom, ganharam aí as armaduras. Uma pena que a gente não joga, né, que seria aquela armadura um pouco mais bonitinha, né? É esse filme aí, aquele que eu assisti no cinema no meio do cara. Eles perderam os poderes, depois recuperaram, nem me lembro quem foi que deu. Aquela mulher lá, eu acho, né? Aquela espécie de indiana. Ah. Ah. . 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 Acho que é agora a luta de robô já. . 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 É, aqui eles estão com um design com aquelas armaduras, né? Tipo, com aquela roupa em estilo armadura, é mais bonitinha. Boa. Vou jogar com a Trinity. Era a Trinity ainda, não era? Aqui, ó, tem uns carros correndo, beleza? Aqui, ó, tem uns carros, né? Aqui, ó, tem uns inimigos desses aqui que tem um life maior. Aqui, ó, tem uns inimigos desses aqui. Ok, ó. Não dá não, mano. We need a hero. Nós vamos em um herói. Boa. Dois, dois, dois. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três. A vida é azul e fica amarelo e depois fica vermelho e fica preto. É muito vida. Eu não sei se no Hard muda. E ainda aparece durante aqui. As fases ficam mais complicadas mais na frente. Ah, não. Sai, sai, cida. Ninguém trocou o Life aqui. Agora vocês estão vendo que eu estou usando o Life amarelo. E vai ficando vermelho. Aí depois vermelho e fica preto. Vermelho é a última. A última Life, né? Poxa. Estou me agarrando aqui. Eu não estou gostando disso. Ah, cara. E não estão dropando Life não, hein? Não jogaram o Life, galera. Poxa. Estou para cima deles. Estou me agarrando aqui. Estou me agarrando aqui. Estou me agarrando aqui. Que estranho. Só jogo life agora. Ó, mais life. Ah, vem. Demorou, mas apareceram em maior quantidade. Ah, vem. Boa, bem caladinho aqui, em concentração. Boa. Poxa, não acabou não, hein. Ó, o tempo tá acabando, hein. Boa, era o último. Como eu falei pra vocês, convém derrotar ele. Não, se ficar em cima deles, eles te pegam. Mas não tem. Boa. Boa. Valeu Trinit, é nóis! Eu mesmo! Ó, ele tem a estátua tataruga em aqui, que é a apelação. Onde foi que eu caí aqui? Tchau! esse empurrão eu não entendo como é que ele emprega eu vou me deixar em paz se emprega esse empurrão ai eu encontrei uma comadinha como era a história era destruir a cidade para salvar a cidade eu achava bizarro na época né que destruíam os apartamentos os prédios e o pessoal daquelas lá Não ganha a vida, não. São seis continuos ou sete, eu acho. Ele é de boa pra esse jogo aqui. É só você dar uma treinadinha. Eu não achei ele particularmente difícil, não. Eu peguei ele pra jogar. Beleza, vou dar uma treinada e deu certo, né? Logo assim, de primeira eu vi que dava. Já vamos para o stage 3. São tegrados são seis, mas o último que é uma luta no espaço, eu acho. Que é uma luta de robô. Com certeza eu vou morrer, perder uma vida eu perco aqui no jogo. Mas o bom é que você não inicia da fase, você é aquele morreu, aperta estático, não continue, tipo. Você continua de onde você morreu. Então eu joguei com o Billy, a Trinity, agora eu vou jogar com o Zed. Não, é... No Zed não, desculpa. É... Poxa, não me lembro o nome dele. Se vocês souberem, deixem no comentário. O Zack... Não, o Zack é aquele... É o Power Ranger preto. O Jason, o Jason. Essa fase eu acho bem bacana. Pegoou, peguei. Boa! Não, era pra jogar pro outro lado. Não, era pra jogar pro outro lado. Caralho. Caralho. Não, era pra jogar. Muito bom. E é um life Ah mano, o poder dela aqui nos cabelos é chato pra caramba Ah mano, o poder dela é chato É fogo, é cabelo me pegando É raio laser É raio laser Não, quero pegar ela no soco Assim ó, causa mais dano sabe Acho que ela vai fugir Não, não fugiu? Não, não fugiu? Valeu Jason Parece rosa né Não parece vermelho não Eu vou destruir com os Power Rangers Luta de robô Eu acho que a união delas três, eu não sei se eu vou enfrentar todas as três juntas Eu vou jogar com o White Tiger Zord Ah, todas as três Não sei se eu vou tentar Tchau, tchau. 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 Boa. Tchau. 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 saindo por tua ação não cara, eu não consigo pegar ele no soco eu não consigo pegar ele no soco se eu não estou enganado você não derrota ele só chegar na metade do vermelho eu acho eu não consigo pegar ele no soco eu não consigo pegar ele no soco eu só vou fazer um pior um pouco gorso White Tiger, agora eu vou jogar com Thundermegazord, beleza? Agora vocês verem as cutscenes. 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 Aqui não 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 verem as cutscenes. Se não me engano, a gente enfrenta duas vezes aqui ele, sabe? Mas não tenho certeza. Tentar com o ninja. É, falta jogar com a águia, né? Eita, soltou o Shoryuki, hein? Ah, beleza. Se ele for calençar pela ação dele... Ah, me pegou aqui, não dá pra fugir, né? Nossa, ele tira bastante life, hein? Tô o Shoryuki, ele aí do Paraguai. Nossa, olha só. Boa. Passamos. Chegou, a gente vai no espaço. Se tem pra trocar... Eu zerei o jogo? Não tem outra luta, não? É, sabia. Essa aqui é a parte final. Não deu pra jogar com todos os rangers, né? Que lindo. Não, não, não. Poxa. Olha. Vou morrer. O que que acontece se eu morrer? Ah, beleza. Vou usar o foco do Zord, já que eu não usei. Não sei jogar com o foco do Zord, não. É, não. Filha-feira é demais. Ae, parece que zeramos. Vamos ver. Poxa, morri, cara. No final do jogo Tá assim, ultimamente, os meus vídeos Eu treino, zero o jogo E morro lá na última fase Beleza, galera, vou deixar com vocês que um final Vou escrever aqui meu nome, muito obrigado por ter acompanhado Vamos assistir o final E se é novo, chegou até aqui, não esquece de se inscrever Comentar, deixar aquele like, beleza? Obrigado a todos Como é que se inscreve aqui? Isso, valeu, fui Tchau 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 Tchau